E aí, meu querido, tudo certinho? Obrigado por ter dado play nesse vídeo aqui. Eu sou de Santa Catarina, moro em São Paulo e conhecendo o pessoal de Minas Gerais, eu percebi que o mineirinho, o pessoal de lá, tem muito mais coisa do que pão de queijo. Pãozinho de queijo, dá um pãozinho de queijo. Hum, que delicinha. E é isso que eu vou falar nesse vídeo. Hum, que delicinha. Mas antes, já se inscreve no meu canal do YouTube, curte minha página no Facebook e me segue lá no Instagram. É CunhaLucas com dois S no final. Vai lá, me segue. Que delicinha. Os mineiros têm muito mais termos e coisas pra falar do que a gente. Ou muito menos também, porque lá eles juntam as palavras. Em vez de falar mais, eles falam menos. Por exemplo, como é, vira comé. Comé. Você é o cê. Milho, sabe milho de comer? Lá eles reduzem pra mi. Deu mi, um mi. Um milzinho. Hum, que delicinha. Sábado passado. Sábado passado eu tava comendo pão de queijo. Sábado, sábado passado. Tisso daí, tisso daí. É tira isso daí. Tisso daí. Como você é você. E mim é mimim. Niki é no momento em que. Sábado, né? Niki, Niki bati o olho nela. Me apaixonei. Linda. Que delicinha. Menina bonita. Charmosa. Menina frondosa, menina. Pãozinho de queijo. Dá um pãozinho de queijo. Tá caindo. Tá caindo. É tá caindo. Tadinho do cê. Tadinho. Tô tadinho. Minerês é a língua ideal pra você conversar com alguém em segredo. Sem ninguém mais entender o que cê tá falando. Cê fala ali meio abreviado as coisas. Corta a letra do final. Come umas palavras. Come umas letras. Lá tem umas palavras que eu acho que ficam até meio estranhas. Andando. Correndo. Fazendo. Ah, cê tá caindo. Tadinho do cê. Pãozinho de queijo. Dá um pãozinho de queijo. E tem palavras também que ficam mais fofas. Ficam fofinhas. Fica fofinho. Quando alguma coisa é bem perto, é pertinho. Comer um bolinho. Vamos comer um bolinho? Comer um bolinho. Com biscoitinho. Um pedacinho. Um pedacinho. Tudo no diminutivo. Encurtadinho. Dá um cadinho pra mim. Um cadinho de pão de queijo. Um tiquinho. Dá um tiquinho. Pãozinho de queijo. Dá um pãozinho de queijo. Hum, que delicinho. Lá também tem uns termos bem específicos que você precisa saber pra não ficar meio... Gastura. É tipo uma aflição, né? Se a pessoa tá com uma gastura, tá meio... Ai, que gastura. Bufunfa é dinheiro. Ou seja, olha aqui em mim. Deixa eu ver essa bufunfa. Dá um cadinho, né? Dá um cadinho. Pãozinho de queijo. Se alguém quer que você vá pra longe... Arreda o pé daqui. Arreda. Arreda é chega pra lá. Casca fora ou pica mula. Também são termos pra pessoa ir embora. Se alguma coisa tá brega, tá feia, é... Tá barango. Tá meio barango. Quando tem alguma coisa muito em quantidade, tem aquela coisa pra dedéu. Pra dedéu. Que delicinha. Casca fora seu barango, mas arreda o pé daqui. Mas arreda... Arreda pra dedéu. Arreda o pé. Todo mineiro também usa demais a expressão demais. Demais. Pô, vamos lá. Fechou demais. Pô, você quer isso? Eu quero demais. Quero por demais. Quero demais. Pô, quer comer um pão de queijo? Ah, oxe, eu quero demais. Quer dar um pãozinho de queijo? Uai serve pra tudo também. Uai entrega ao mineiro, né? Uai é uai. Uai é uai. Uai significa tudo. Uai é tudo. Como é que você ganhou toda essa bufunfa, uai? Que barango que você dá, uai? Me dá um cadinho desse pão de queijo, tá? Uai, só um cadinho. Que delicioso. Ah, eu quero demais, uai. Fragar é entender. Se alguma coisa é custosa em mineireza, significa que é uma coisa difícil. É muito custoso. Custoso que só. Se a pessoa tá andando no passeio, a pessoa tá andando na calçada. Calçada é passeio. Se alguém tá pelejando ou tá labutando, a pessoa tá trabalhando. Ah, eu tô labutando longe demais da conta, sô. Tá custoso. Uai. Pãozinho de queijo. Dá um pãozinho de queijo. Hum, que delicioso. Se alguma coisa estranha, acontece. Tem base uma coisa dessa, uai. Espia só é olha. Pra você olhar alguma coisa. Nó é Nossa Senhora. Nó, nó. Que delicioso. E se alguém não quer alguma coisa, nem, nem, nem. Ixi é um termo muito usado quando alguma coisa dá errado. Ixi é toda hora a pessoa fala ixi em Minas Gerais. E de longe a palavra mais versátil de Minas Gerais é a palavra trem. Trem. É tudo. Trem é tudo. É qualquer coisa. Não precisa ser um trem de verdade, obviamente. Se você vai pegar um trem em Minas Gerais, você vai pegar qualquer coisa. Não significa que é uma locomotiva. É a palavra mais versátil do mundo, eu acho. Eu tava andando ali com um biscoitinho e um pãozinho de queijo. Daí caiu no chão. Caiu no chão tudinho. Uai. Mas agora me deu gastura demais. Eu tô sem bufufa pra comprar o outro. Dá um cadinho. Tossego facho. Quer comer outra coisa? Eu compro um trem aqui pra ti. Nó, compra um pedacinho de bolinho pra mim, uai. Tadinho do cê. Tadinho demais. Que tadinho, que trem que tu tá. Ah, porque tu faz esse trem, porque tu faz esse trem, porque tu faz esse trem. Ah, porque tu faz esse trem. Ah, porque tu faz esse trem. Tadinho, né? Um cadinho só. Oxi. Que trem bom sou. Hum, que delicinha. E não esquece de compartilhar esse vídeo agora. E marca nos comentários todos os seus amigos que precisam assistir esse vídeo. Eu faço todos os meus vídeos inspirados no que vocês me falam lá no Instagram. Então o mais importante agora é você me seguir no Instagram. Não esquece. É Cunha Lucas com dois S no final. Vai lá, me segue. Também curte minha página no Facebook e se inscreve lá no meu canal do YouTube. Me manda presente a minha caixa postal, meu e-mail comercial tá lá em cima também. Um beijo e a gente se vê lá no Instagram. É Cunha Lucas com dois S no final. Não esquece, tá bom? Vai lá. Vamos lá. Tchau.